Pessoal, boa noite. Estamos aqui no Bardo de Ano tomando aquela cervejinha, curtindo comer uma naranja de santa chuva. E eu estou aqui com um curulú. Esse criador aqui, infelizmente, nós estamos cuidando dele como quem cuida da natureza. Então, nós temos aqui cuidado dos bichinhos. Não é maltratando os bichinhos, é apenas cuidando. E Deus abençoe a cada um de vocês e todos que estão curtindo Maninho da Putaria no YouTube. Fique com Deus. Muito obrigado. E principalmente para o nosso amigo, o pai de Pedro, Chico. Está dando a benção. Está dando a benção. Está dando a benção. Está inchando aqui. Parece que eu vou soltar ele. Está dando a benção. Olha aqui, papai. Olha o que se faz. Olha aqui, papai. 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 Até ele vai se inscrevendo no canal, viu, pessoal? Cuida aí, viu, pessoal? Nosso canal do Maninho da Putaria está bombando. A galera toda está curtindo. Vamos lá, Cuxi. Esse aqui é a natureza. Vamos soltar a bichinha. Olha aqui, pessoal. Olha, olha. Vai. Cuida, né? Cuida. Cuida. Ficou bom. Beleza, Jenny. Obrigadão.